Eu sou o André Bofano, estilista da Bob Store. Hoje a gente está na Pnecoteca para apresentar a coleção Outono e Inverno 2020. Vocês vão poder acompanhar os principais momentos no Instagram do Iguatemi. O mood principal dessa coleção de Outono e Inverno 2020 da Bob Store é o misticismo inspirado na artista Hilma Af Klintz, que é uma artista sueca que tinha um trabalho com um aspecto super místico e oculto. A gente está retratando isso hoje nessa coleção em shapes, cores e também na beleza do desfile, que vai ser um cabelo mais esvoaçante com uma trança na parte traseira. A tendência da próxima estação, sem dúvida nenhuma, é o xadrez. O xadrez já vem muito forte em desfiles internacionais. Vai estar presente aqui na passarela da Bob Store, que remete a um aspecto clássico, mas ao mesmo tempo super moderno. Além disso, acho que todos esses volumes oversize, essas formas mais soltas que remetem ao conforto, nada muito justo, coisas mais largas e confortáveis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.